Conheça um pouco da história de Engin Terzi, conhecido por seu apelido Turco Zangado. É o único atleta da luta de braço na história a ter sido campeão mundial em cinco categorias diferentes. Desde 1991, ele ganhou o total de 17 vezes o campeonato mundial WF e 12 vezes o campeonato europeu. Nascido em 18 de outubro de 1974, Engin Terzi falou que seu oponente mais difícil foi o Rustam Babae Zolovier. A partida mais difícil foi na WF em 2001 com o atleta Anatoly Mara Zayvi. E na WF em 2015, Zang Amedov, conhecido como um dos maiores lutadores de luta de braço de todos os tempos. Ele ganhou mais de 40 títulos internacionais e possui mais de 200 medalhas e mais de 50 troféus e 2 cinturão. É uma das pessoas mais conhecedoras ao redor do mundo sobre a enciclopreda da queda de braço ambulante. Engin Terzi começou sua história na luta de braço em 1993. Até seus 16 anos, não era muito forte o suficiente para vencer nem mesmo as garotas da luta de braço. Ele procurava mais em jogar futebol. Depois que machucou seu joelho esquerdo, ele parou de jogar futebol e começou a se interessar em ficar mais forte porque era um garoto muito magrelo. Começou a treinar a luta de braço em 1991. Conheceu um campeão regional que deu uma mesa de luta de braço após um ano e meio de treinamento. A primeira competição em que participou foi o Campeonato Turco, realizado em Istambul, em 1992. Ele ficou em segundo lugar na Turquia. Geralmente nos Estados Unidos participou de muitas competições profissionais. Estados Unidos, Rússia, Canadá, antes de completar seus 20 anos. Desde então, ganhou nove campeonatos mundiais da WF, oito campeonatos EAS, cinco campeonatos WWC, prêmio de melhor armeiro masculino da WF, prêmio de melhor armeiro masculino da WF de 2003. Cerca de 30 nacionais, 13 Riley Puller, 11 medalhas de prata da WF e 13 medalhas de bronze EAS. Ele é o melhor treinador de luta de braço, conhecedor de muitas técnicas, top row, hook, sindepress. Dia 29 de agosto de 2020, Angie Terce e Arthur Makaroff teve uma super luta. Onde o placar foi de 3 para o Arthur e 2 para o Angie Terce. Foi uma luta muito disputada. E no dia 11 de julho de 2021, Angie Terce teve uma revanche com Arthur Makaroff, aonde ele acabou rasgando seu bíceps no segundo round. Seu amigo ficaram incentivando-o a continuar a luta, porque era a luta mais esperada do ano. E no terceiro round, acabou de rasgar seu bíceps. Angie Terce queria ter a última luta com Arthur Makaroff, para poder anunciar sua aposentadoria. Mesmo com um acidente, ele sempre será o melhor bracista de todos os tempos. Galera, se você está gostando do vídeo, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos e bora ser campeão. Estamos juntos!